O que é o Evangelho de Marcos? O assunto desta semana julgado e crucificado. E o tema para hoje, colocado para descansar. Os últimos versos do capítulo 15 de Marcos falam do sepultamento de Jesus. Um homem importante, José de Arimateia, entra em cena e providencia com o consentimento do governador Pilatos um sepultamento digno para Jesus. É interessante notar que José de Arimateia só aparece neste momento no livro de Marcos. Por ser rico e respeitado, José de Arimateia tinha posição junto ao governador, o que explica como poderia ter se aproximado de Pilatos e pedido o corpo de Jesus. É um detalhe comovente que um membro do conselho tenha demonstrado tanto interesse no sepultamento de Cristo Jesus. Mas, em meio a tudo isso, onde estavam os discípulos de confiança de Jesus? Um detalhe importante é que a morte de Jesus foi verificada. Marcos 15, 43 menciona que José pediu o corpo de Jesus. Contudo, Pilatos ficou surpreso ao saber que ele já tinha morrido. Em Marcos 15, 44, por isso, convocou o centurião encarregado da crucifixão e perguntou se Jesus realmente havia morrido, o que o centurião confirmou que sim. Marcos nota que, além de José de Arimateia, duas mulheres viram o local. Maria Madalena e Maria, mãe de José. Essas duas, juntamente com Salomé, assistiram à crucifixão à distância. As três iriam ao túmulo no domingo de manhã para, segundo pensavam, completar o trabalho de embalsamar Jesus. Marcos 16, verso 1. Por que estas mulheres são mencionadas? Porque elas testemunhariam que o túmulo estava vazio, Marcos 16, e, portanto, seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. A conexão que Marcos faz é muito interessante. O centurião afirmou a morte de Jesus. José de Arimateia os sepultou. As mulheres que estavam presentes na crucifixão viram onde o corpo fora depositado e, no domingo pela manhã, essas tais mulheres testemunharam da ressurreição de Jesus. A morte de Jesus, que aparenta ser uma tragédia, é o meio usado por Deus para salvar a humanidade. Vou concluir o tema de hoje com o seguinte pensamento. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.